Continuar falando do senador mineiro, o ministro Ricardo Lewandowski foi sorteado, vai ser o novo relator, de um dos cinco inquéritos em que Aécio foi afastado e ele responde no STF por irregularidades narradas nas delações da Odebrecht. No total, o Tucano responde a oito inquéritos no Supremo. O ministro Edson Fachin mandou o caso para redistribuição entre os colegas porque para ele não há relação direta com a Operação Lava Jato. Agora, Vera, esse é um inquérito que apura o pagamento de vantagens e devidas pela Odebrecht a pedido de Aécio para as campanhas dele, do Pimenta, enfim. Dessa vez foi parar nas mãos de alguém da segunda turma e no caso é o Lewandowski, né? No caso é o Lewandowski, eu acho correta a redistribuição, realmente não tem nada a ver com a Lava Jato e eu acho que se esse critério for mantido aí para os outros casos, tem uma chance do Fachin conseguir fazer andar os inquéritos e os processos, né? Com as denúncias já aceitas, referentes efetivamente aos desvios na Petrobras, nas suas subsidiárias e etc. Mas, se o procedimento está sendo esse, cumpre perguntar aquilo que o André Aza já vinha perguntando, se o do Temer não teria de ter o mesmo destino. E qual é a ligação exata com o caso Petrobras? É só o Eduardo Cunha? É o único fio a ligar o inquérito do Temer à Lava Jato? Parece um pouco tênue, então caberia uma explicação, eu acho, de por que nesse caso não valeu o critério da redistribuição. Eu acho que se perguntado, o Supremo vai dizer isso, que como a acusação é de ter tentado comprar o silêncio do Eduardo Cunha, a gente inclusive vai falar disso nesta edição, então permaneceu ali porque o Eduardo Cunha está preso no âmbito da Lava Jato. Mas me parece um pouco, é muito frágil essa ligação, não é não, André Aza? É muito frágil, tenho batido nessa tecla aqui, não faz o menor sentido. A explicação é muito simples, é uma decisão monocrática do senhor Fachin, que é bastante excêntrico no modo como lida com isso. Ele falou, não, o presidente vai ficar comigo e acabou. A explicação é essa, se for para falar a verdade, o Fachin tem que dizer, não, olha, eu tinha que redistribuir também, não tem nada a ver com a Lava Jato, não tem nada a ver com a Petrobras, mas eu sou o bambambam aqui, eu não confio nesses caras que estão aqui com meus pares, vou matar no peito, o presidente é comigo mesmo. É assim, é na base do botequim, a explicação é essa. Agora, o Madureira falou sobre o Aécio Neves, sobre o fato dele ser presidente do PSDB afastado, é engraçado a narrativa que os partidos criam, né? A fraqueza, não estou dizendo que é certo, mas a fraqueza do PSDB também se exprime aí, né? Qual era a solução para o Aécio Neves, pensando no partido, não no Brasil, tá? No partido, politicamente. Ou o cara não era mais presidente, ele era destituído, a partir de hoje o senhor Aécio Neves não é mais presidente do partido, ou, ao contrário, nós vamos defender o Aécio Neves, ele é presidente do partido, está prestigiado, vamos com ele. Politicamente, só havia essas decisões. O PSDB, obviamente, optou o caminho do nem lá nem cá. Ao contrário do PT, vejam quem o PT, pensando na narrativa, vejam quem o PT escolheu para presidente. Glaise Hoffman, enroladíssima, citada, investigada. O PT reafirma os seus nessas horas, minha gente. Eu tenho horror ao PT, mas ele faz política, ele defende os seus. Isso é a coisa mais execrável de todas, né? Cabe a gente, como analista, execrar o partido fazer isso. Não há a menor dúvida, Vera, mas para o partido, para a mensagem, porque o partido não quer convencer a gente. O PT não quer falar para a gente, ele quer falar para os seus. E para os seus, ele fala direito. Ele fala para cada vez menos gente. A gente está fazendo isso, eu acho. E o PSDB também, porque o Aécio está lá coitado no PSDB. Não é que ele está afastado. O PT fala para aqueles seus 20% que bastam para colocar o candidato do partido no segundo turno. O PSDB não faz nada. Não faz nada. Fica no meio do caminho. Nem tira o cara, nem prestigia. Politicamente, são decisões erradas. As duas. Essa que é a verdade. Eu acho as duas erradas. Vera, Vera. Oi, Diga, Madu. O PSDB está perdendo não só leitores, ele está perdendo ativistas, está perdendo militantes, que estão indignados saindo do partido. Isso aí as lideranças não estão levando em consideração. Eles estão dando um tiro no pé. O PSDB tem uma atitude firme com relação. Bom, a Vera mesurou. Não, tem. Tem uma militância. Já teve mais, né? Hoje em dia, muito pouco.